Música E fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel E vamos comigo para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma novidade sobre a narração E também vou estar aproveitando esse vídeo para estar falando um pouco sobre ela Que eu espero lhe dar algumas sugestões, beleza? Então se não for muito incômodo, eu já peço para vocês deixarem o gostei Que o gostei é importante para caramba, que me ajuda para caramba aqui no Youtube Sempre que esses vídeos, novidades, informações, me estiverem dando um grande retorno Que nem vem dando, eu vou trazer cada vez mais para vocês Então já deixa no like se você apoia e se inscreve no canal, é claro Porque senão você vai perder tudo, né cara? Então se inscreve no canal porque aqui primeiro, você vai ver tudo primeiro aqui, cara Se você precisa de alguma novidade, eu vou postar um vídeo e você vai ficar bem informado de tudo, beleza? Então, narração Milton Leite E aí, Milton Leite já comunicou que essa semana aí começou a estar gravando os áudios para o PES 2018 E agora vamos esperar para ver como é que a Konami vai trabalhar nesse ano Eu quero mostrar nesse vídeo aqui uma sugestão Porque eu vi um vídeo de um cara que fez, eu não sei se foi ele que fez Porque eu vi esses vídeos repetidos em alguns outros canais, ok? Então, mas eu vi um vídeo que um cara fez que ele pega um trecho do Milton Leite na vida real E põe no PES, vocês veem como fica incrível E eu já vou mostrar ele já já para vocês Esse vídeo eu não vou ficar falando, que eu sempre falo, que deu um papel de bolo nos papéis Mas acaba que isso é verdade, né cara? E eu já quero reforçar que a Konami pode usar o estilo de trabalho que a Yei usa Porque vocês veem que eles deixam mais livremente o Tiago Leifert e o Caio Ribeiro Eles deixam até o Tiago Leifert bolar algumas frases e não, tipo, dar um roteiro para ele dizer Porque isso daí é claro que não vai ficar boa Vocês sabem que a narração está muito robótica do PES 2017 E muito disso se deve, porque eu vou reforçar o que eu já disse a muitos vídeos Porque a Konami botou o Milton Leite em uma sala Deu um roteiro para ele, ele teve, acreditem, 45 dias para gravar todas aquelas frases Por isso que a narração está muito crua, tem muitos pontos vazios Olha, eles estão começando em abril O jogo ainda faltam seis ou cinco meses aí para lançar É bom, estão começando muito tempo antes Então podemos esperar coisas boas Agora só temos que ver, uma coisa que eu estou muito ansioso para ver Espero que soltem um vídeo, como fizeram no ano passado Do modo de trabalho que eles estão utilizando para capturar esses áudios E aí, Konami? Solta esse vídeo aí para nós que eu estou muito ansioso para ver Se eles erraram de fazer isso novamente que eles fizeram, né, cara? Eu espero que não Eu queria que eles realmente dessem muita mais liberdade para o Milton Leite Se eu fosse o próprio Milton Leite Eu gostaria bem legal que ele realmente comentasse para a Konami, opinasse Que ele podia ter um pouco mais de liberdade Porque a narração ia ficar muito mais foda Dessa forma que vem estando, né? E eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês Porque quem não sabe, a produção de pets Os comentários são realmente muito bons Por quê? Porque eles pegam frases do futebol Tipo, narração do cara real Vamos supor, o Luiz Roberto Ele narrou lá um jogo real Aí ele pega aquele trecho que se adequa àquele momento no jogo E eles colocam Então vocês veem que a narração de pets Fica muito bacana Por quê? Porque eles têm naturalidade Porque eles estão normalmente narrando a partida de futebol, né, cara? Então eu vou pegar uma ideia aqui Que eu vi do youtuber Brutal Games Que eu achei que seria uma ideia muito foda E se o Milton Leite narrasse Ele visse um jogo de pets e narrasse por cima Vocês sabem que ele fala umas frases que não tem nada a ver No vídeo passado que eu fiz Aí muita gente comentou E essa frase que ele fala E realmente acontece muito comigo Ele fala Não adianta reclamar O pênalti está marcado E na maioria das vezes Não é nem pênalti O cara está fora da área E acontece isso Então por que não O Milton Leite narrar uma partida de pets em 2017, velho? Ele já vai ter uma ideia Ele já vai se sentir mais livre Foi uma narração Realmente uma narração autêntica, né, cara? E, sei lá, corta as partes E põe em cada momento que é necessário, né, cara? E é realmente melhor do que gravar pedaço por pedaço, né, cara? Então, mano, deixa o que vocês acharam desse ideia Eu achei uma ideia excelente Então, por isso que eu vou mostrar aqui um trecho De um cara Que ele fez essa narração Antes do pets em 2017 lançar E eu achei esse vídeo hoje Eu achei legal fazer um vídeo Pra simplesmente mostrar ele Porque o cara pegou uns trechos dele Narrando na vida real E botou no pets Vocês vão ver como fica incrível Simplesmente O que vocês acham do Milton Leite Narrar um jogo de pets E capturar o áudio, sei lá E botando em determinado momento Ser mais natural E ser um pouquinho mais zoeiro, né, cara? Na narração que nem é mais ou menos o Thiago Leif O Thiago Leif eu sei que tem muita gente que não gosta, né, cara? Eu normalmente não tenho nada contra Mas tem muita gente que não gosta da narração dele Mas... Porque realmente tem algumas brincadeiras Que extrapolam um pouco, né, cara? Mas o Milton Leite Na narração dele real É bem mais zoeiro É zoeiro mesmo, né, cara? E no pets Além de estar muito sério Tá muito robótico Então isso é uma coisa muito ruim Que tem que se mudar Então, sei lá Pode ter um pouco mais de naturalidade Pra soltar uma zoeirinha aqui Porque isso já vai Atrair o público a ele, né, cara? Ser um pouquinho mais extrovertido É sempre bom, né, velho? Então eu vou mostrar pra vocês Esse pedaço dessa narração E depois eu volto a falar com vocês Então se liga aí O Zeca na marcação E agora Lucas Lima pra velocidade do Gabriel Ricardo Oliveira Tá ali vindo no meio O Gabriel lançou pra ele E o Ricardo Batida Gol Do Santos O Artilheiro do Brasil O vovô garoto Ricardo Oliveira No contra-ataque veloz Do Lucas Lima pro Gabriel Repara o Ricardo lá no meio Nimin, Nimin, Nimin A bola veio Ele bateu de primeira Pra tirar do Rogério Sane O Santos veloz O Santos mortal no contra-ataque Santos 1 São Paulo 0 Gabriel São Paulo tenta recompor a marcação Marquinhos arriscou direto Gol 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 Do Santos Uma pintura na Vila Belmiro De novo De novo em contra-ataque De novo arrancada Do Lucas Lima A virada de jogo Marquinhos Gabriel Dominou Caprichou Olhou e bateu Colocado no ângulo direito Do Rogério Sane Marquinhos Gabriel Lucas Lima São 3 contra 2 Lá vai chegando Lucas Lima Bateu no meio Da área Ricardo Oliveira Gol 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 Do Santos Ricardo Oliveira 23 minutos É tudo igual A bola de novo lançada Pro Lucas Lima Olha só Era um 3 contra 2 Ricardo Oliveira Por dentro Só ajeitou O Santos faz 3 a 0 O Santos Vai massacrando São Paulo Na Vila Belmiro Vocês viram É mais ou menos assim Que trabalham Quem faz patch Vocês viram Ficou bom cara Porque por isso Que eu vejo várias pessoas Baixando patch Sobre o Dudes Roberto Patch do André Henning Patch do Galvão Bueno Sei lá Pro patch 2017 E por que? Porque o narrador é ruim? Não Porque a narração Tá muito crua Vocês viram como ficou bom? Porque teve naturalidade A narração fluiu Porque o cara Que fez esse vídeo Ele pegou um pedaço Do trecho da vida real De ele narrando Realmente Ele narrando Um jogo de futebol E botou no Pass E botou no jogo E combinou Então Por que não Botar o Milton Leite Pra narrar algumas partidas E quem sabe Só cortar algumas partes E botar em determinados momentos O que vocês acham Dessa ideia? Mano É uma ideia Incrível Que quem sabe Pode estar Progredindo Então Tô muito ansioso Porque a Coname Divulgue um vídeo Da forma que eles estão Trabalhando pra produzir Esse pass Já começaram Pode ter certeza O próprio Milton Leite Já comunicou Que já começaram A gravação De áudios Para o PES 2018 Então agora é só aguardar Galera Esperamos que ela venha Renovada Mais completa Vai vir melhor Tem dúvida Porque 45 dias de trabalho Pra fazer um jogo É muito pouco Vocês viram Ah então Por que o Mauro Bete Não Tipo Tem poucas falas Porque eles Simplesmente Manteram as frases Do Mauro Bete Ok Tava com o Silvio Luiz E ele Só trocaram o Silvio Luiz Então Eles não mudaram em nada As frases do Mauro Bete Ou seja Eles só mantê-lo Até tem vezes Que o Milton Leite Fala as mesmas frases Os bordões Que o Silvio Luiz Utilizava no PES 2016 Isso muitas pessoas Sabem né cara Então E as vezes também O Milton Leite O Mauro Bete Fala exatamente A mesma coisa Que ele falava Com o Silvio Luiz Só põe o Milton Leite Na frente Então isso é uma coisa Chata pra caramba Então eu deixo aqui embaixo O que vocês acharam Isso que eu tinha a dizer Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu gostei Porque Mano É fundamental Me segue nas redes sociais Também que estão aqui embaixo Que é importante pra caramba Porque sempre que tiver Algum vídeo de informação Eu já vou estar adiantando lá Ou seja Você será Você saberá Primeiro do que os outros Né cara Então Não deixe de seguir Em todas as redes sociais Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Clap, Clap Clap In a the east In a the south And you know Say we no run up We mouth In a feed the west And feed the north We no play like We daff When it come to Steinman You know you can't test The best How are you Know me near me No kick When me come a dance And deliver it Them sweeter Clap your hand And stamp your feet And המ To �뤄 We're These